MÚSICA Graças a gente aqui, ele se safou da taca dele aqui Olha, aqui os policiais do Rony Aqui no bairro Lourival Parente Acabaram encontrando um rapaz Como é isso aí, jovem? Você roubou o celular, foi isso? Você não roubou o celular, não? Olha, ele não quer falar nada Os policiais pegaram ele aqui no quintal Nesse quintal aqui dessa residência, ele veio correndo Foi isso, pô? Ele já veio lá do outro lado da BR Do Porto Torta, pro lado de cá Com esse celular, assaltou Duas adolescentes que estavam na calçada A gente veio até aqui, chegamos aqui Ele adentrou nessa residência aqui, o portão estava aberto Ele aproveitou Se faz de pobre coitado Não tem nada de pobre coitado aqui, não Isso não é um ladrão, entendeu? Ele já dá conta do celular das crianças Da vacina Vamos procurar, vamos fazer essa residência Fazer mais duas do outro lado Pra localizar o material Ele tentou se esconder da Rony, mas não conseguiu, né? Não, ele vai aqui comigo agora aqui Embora que ele começou a correr do outro lado Deu a população atrás dele Infelizmente, a gente já estava nas ondas hostessivas De natureza especial Nessa área que abrange todo o louro Valparino, Sassi, Parque Piauí, Promorá Se deparamos com essa ocorrência aqui Então não justifico O rapaz está com o celular Estão tentando negociar Para entregar o celular dele O celular das pessoas que ele subtraiu E ele está negando Mas eu só vou sair daqui Quando ele entregar o celular Qual arma ele usou, Malta? Ele disse Disseram que usou uma pistola Até agora eu não vi A população está informando lá A criança, que foi uma adolescente Diz que provavelmente seja de plástico Mas independente de ser de plástico ou não Foi um assalto a mão armada Entra no mesmo crime O senhor vai dizer onde é que está o celular ou não vai? O senhor jogou nessa direção O que o senhor não fala logo? O senhor jogou sem direção nenhuma O senhor jogou Peguei e joguei ele para o rube de cima E burra bunda Se caiu na casa, se caiu na rua Não sei, meu senhor Sei que eu joguei ele para lá O que o senhor não segurou? Não entregou para a polícia, rapaz? O senhor estava com medo da população de pegar? O senhor tem essa mania Essa não é a primeira vez que eu me deparo Que ocorrência com o senhor, não Essa não é a primeira vez, não Toda ocorrência que eu estou com ele aqui Ele rouba Acostumado a tomar celular aqui no Bela Vista E fica sagraciando ele aqui O seu mogo do Bela Vista Por isso está para acabar Os adolescentes roubando celular Um rapazão desse tamanho Bão de trabalhar Vai puxar dentro Vai passar a Semana Santa Mas é preso Família atrás de ti 24 horas te pedindo Mas não tem presão nenhuma, rapaz Entrega logo Vai passar a noite todinha contigo aqui O povo está te esperando lá fora O senhor quer ir lá para fora sozinho Vamos procurar lá Procura o pessoal jogar Eu julgo por Deus Essa casa é que era cristal Essa casa é que era cristal Bora procurar no mato ali Vai procurar no mato ali Sua irmã aí, ó Chorando Entendeu? Derramando um ladruma por ti Bora comigo Bora, me acompanha agora Não, eu vou lá no mato com ele Vai nada Quem é capaz de ficar nele aqui Está comigo, rapaz Está comigo Aqui a gente representa o estado do Piauí Essa fada aqui representa o estado Instituição Policial Militar Aqui não é eu não Aqui é o estado Bora lá no terreno lá Para ir lá fazer pelo menos A ideia Traga ali Bora lá É esse daqui, né? Ele vai lhe entregar Ele vai lhe marchar 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 Tem que achar para devolver o celular Bora aqui Eu não joguei por cima aqui não Tu não quer vir para cá? Não Então está aqui Bora Eu não jogou aqui para cá Vicente do Alvim, né? Eu ganhei o senhor Eu joguei por um de lá reto lá Um reto de lá Porque tu estava bem aqui do lado Mas tu não jogou para lá, rapaz Quando eu corri, eu corri reto do bem Que o pessoal rebola Como foi o celular na outra rua Quando eu estou roubando aqui Ele não está não Tu não quer entrar no capim Desse daqui, né? Eu entrei e tu não vai entrar Eu posso entrar, sim senhor Mas eu sei que... Vamos bora caçar comigo Bora, para cá Vai bater com o pé aí Vai bater no seu pé Procurando, tá? A mulheragem aí Não faz discípulo com o ponto, hein? Bora Pessoal, tem 50 pessoas ali 50 homens ali Onde roubou ali Tem 50 E todo mundo tem carro Não é taca não Nós marchamos no para-choque do carro E andamos com 100 quilômetros Não é taca não É taca não É mentira Não é taca não 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 É taca não